Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 33 a 38, tendo em vista que eles serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão que interteou do relatório, voto, nem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis no sítio eletrônico da ANEL desde a última terça-feira, dia 12 de novembro. O primeiro indago dos diretores, de algum interessado, se tem interesse em destacar algum item do bloco, não havendo, submeto à votação os itens de 33 a 38, compondo o bloco dessa pauta. É, voto pela aprovação de todos os itens. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, então declaro encerrada essa reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. 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 Obrigado.